Instalando o Windows 8.1, nessa máquina virtual temos 1 GB de memória, um processador, 60 GB de HD, um drive de CD e DVD, internet, drive USB, drive do som, impressora e monitor. Iniciando, agora está carregando. Bem, apareceu essa tela aqui, você vai vir aqui, teclado ou método de entrada, você vai vir aqui e colocar Português Brasil ABNT2. Pronto, clique em avançar, clique em instalar agora, a instalação está sendo iniciada. Bem, eu vou deixar aqui mesmo, vou deixar aqui, Windows 8.1 Pro. Pronto, clique em avançar, aceito o sistema de licença, clique em avançar, clique aqui agora, personalizada, instalar apenas o Windows avançado. Clique aqui em novo, deixe o valor como está, a gente não vai criar a partição, porque o objetivo da aula é apenas ensinar como instalar o sistema operacional no HD. Ok, deixe o valor como está aqui, clique em aplicar, dê ok, pronto. Selecionado aqui, clique aqui em formatar, clique em ok, pronto. Clique agora em avançar, agora está copiando os arquivos do Windows e agora está preparando os arquivos para instalação. Pronto, agora vai reiniciar o computador, ok. Está iniciando, agora está preparando os dispositivos, preparando-se. Bem, apareceu essa tela, coloque o serial original do seu Windows 8.1. Bem, coloque o nome do seu computador. Pronto, clique em avançar. Se você quiser usar a configuração personalizada, você clica aqui, mais, eu vou usar as configurações expressas. Pronto, coloque o nome do usuário. Pronto, clique agora em concluir, finalizando as suas configurações. Estamos preparando tudo para você. Você pode obter novos aplicativos da loja, instalando seus aplicativos, cuidando de algumas coisas. Vamos começar. Pronto, o Windows 8.1 está instalado. 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 Obrigado.